O que o nosso bom senso diz? Se você tolera pequenos delitos, pequenas infrações, pequenas agressões, elas inevitavelmente vão se tornar grandes crimes. Como diz o procurador de justiça Marcelo Rocha Monteiro, nenhum criminoso começa chefiando uma quadrilha de tráfico de drogas ou assaltando bancos. Ele começa com uma pequena agressão, com um pequeno delito. Se o Estado não para, se a sociedade não diz para ele o que você está fazendo é errado, tem um custo e você vai pagar esse custo. Se nada disso acontece, o que ele tem é um estímulo para continuar. O que o nosso bom senso faz é aparentar problèmes. Aplausos Obrigado.